Olá, senhoras e senhores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal, que é o maior canal de games... Eu adoro falar isso, Rolandinho, nós somos o maior canal de games do Brasil. Nós somos? Não é as pessoas, porque as pessoas têm certeza que nós não somos, mas a minha avó do interior não sabe. Então, pra ela, eu sou o maior canal de games do Brasil, ela gosta e tem orgulho. E quando ela ouve, ela fala, olha só que orgulho do Netinho. Exatamente, então é bom, minha avó acha que eu sou. Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo, Quarenteners. E lá vamos nós? Prepare a sua lupa e o seu cachimbo e chame o Watson, porque está vindo aí os jogos em que você, meu amigo... Elementar, meu caro Gable. Elementar, meu caro Rolandinho. Imagina só achar um computador anônimo, cheio de vídeos, de câmeras de celular e também webcams, de quatro desconhecidos que você precisa investigar. Em Telling Lies, você joga com uma mulher misteriosa, vasculhando esses vídeos nos mínimos detalhes, usando um programa que é tipo a versão boa da legenda automática do YouTube, sabe? Então ela vai usando e vai tentando descolar o que está acontecendo nesses vídeos aí. Ela vai tentando descobrir, fazendo uma investigação. Você digita uma palavra aleatória e o programa te mostra vídeos nos quais essa palavra foi dita. E aí você assiste, descobre novas palavras-chave, acha vídeos novos e vai cavando cada vez mais fundo aí nesse mistério. Cara, que da hora, velho. Você descobre mentiras, traições, crimes, conspirações. Vai ligando as pistas e os personagens, enquanto você vai montando o quebra-cabeça pra entender que p*** tá acontecendo, velho. É uma ó-putaria. Putaria. Daí o que parecia no começo ser um simulador de Zé Povinho, vira investigação criminal séria. O negócio fica maluco. Você não consegue mais parar de jogar até desvendar tudo. Que louco, velho. O jogo tem mais de 180 vídeos pra serem encontrados e até 6 finais diferentes que mudam dependendo de quantos vídeos você viu e de quantos você se afundou na história, né? De quantos você se aprofundou na história. Então é legal porque se você for mais hardcore, você vai ter um final. Se você for mais básico, você tem outro. Da hora, velho. E se um dia você estivesse de boa jogando numa máquina de flipper véia, toda empoeirada, um joguinho inocente e do nada o bicho começasse a tentar te impedir de jogar. Como assim, velho? Como assim? E pior, meu querido. Depois de você insistir, você descobre que além de bugado, o negócio ainda tá possuído pelo satanás e tá pedindo a tua alma. Mano, essa é exatamente a situação em que o jogo te coloca em Pony Island, meu parça. Jogo do satanás. Depois de quebrar completamente, o sistema da máquina te mostra uma janela de chat com o usuário Hopeless Soul. Um jogador igual a você que perdeu o prutinhoso e ficou com a alma presa lá. Pô, o que o demônio usa a alma? Faz o quê? Faz sabão com essa porra? Eu acho que não. Deve ser tipo uma moeda de troca do inferno, tá ligado? Tipo, quanto tá o pão hoje? Já, tá meia, tá cinquenta, cinquenta... Meia alma. Alma, beleza, toma aí. É tipo uma criptomoeda, né? É, deve ser, deve ser. A alma é a Bitcoin e tem as frações da alma. Mas se você for pensar que é quase igual ao Bitcoin, vamos começar a investir numa zalma, Rolandinho. A partir disso, você conversa com a alma penada, negocia com o diabo, ele te trapaceia, zoa o seu gameplay, você hackeia o negócio, trapaceia, trapaça a dele e vira, mano, uma maçaroca de, tipo, mano, reviravotas insanas e inconsequentes, tá ligado? Tipo, uma novela mexicana. É, Satanás que sempre está do meu lado. E no final, o jogo vai de runner besta pra um puzzle hacker exorcista diabólico, que no fundo é uma batalha pela sua alma camuflada ali, com um visual fofo. Não, o mais engraçado é que é um estilo de jogo, né? É o puzzle hacker exorcista diabólico. É o seguinte, se você não passar esse vídeo agora pra 10 pessoas, você vai sofrer a maldição do pônei. E vindo dos mesmos criadores de Pony Island, dessas mentes insanas de jogos incorporados por Satanás, surgiu também um jogo sobre jogos, em que o personagem principal é você, o jogador. É você mesmo. The Hacks se passa dentro de um bar em que protagonistas aposentados de jogos esquecidos vão pra afogar as mágoas e esquecer o passado. É que nem um bar que vai existir no futuro pros youtubers falidos. É, é, já tem alguns aí que já estão na fila do bar, né? Ladies, we like to show this tip. O negócio, ele começa com o bar recebendo uma ligação misteriosa, dizendo que um dos personagens tá planejando, velho, um assassinato. There has been a murder, and you are a suspect. Ok. Daí o seu trabalho é controlar cada personagem e reviver o passado dele, jogando o jogo que ele protagonizava pra descobrir qual que é a do safado e aos poucos ir resolvendo esse mistério. Nossa, que louco, velho. Você vai indo de jogo de plataforma até de luta e RPG. A gente vai conhecendo melhor os personagens, desvendando toda uma conspiração, envolvendo grandes publishers de games, incluindo ainda o próprio criador deles, velho. Que doideira, mano. Daí pra frente, o jogo te engana. Você descobre jogos dentro dos jogos, vai entrando mais fundo, usando bug pra descobrir segredo, fritando os neurônios, e aí você encontra o verdadeiro assassino. Quem será o verdadeiro assassino? O assassino é a diversão, e o assassinado é ele, o tédio. E pra alegria dos xeretas de pantão, que não podem ver um celular desbloqueado e já vão fuçar no conteúdo, foi criado o famoso simulacra, parceiro. Isso foi uma febre. do jogo, mas eu acho mais legal ainda a série que o Cellbit fez. Exato. Então, isso que eu ia falar. Eu acho que esse jogo, ele cresceu muito pelo sucesso da série do Cellbit, né, velho? Tentar achar essa mina pra devolver o celular dela, pelo amor de Deus. O jogo simula todo o sistema operacional de um celular trancado, que você precisa fuçar, hackear e revirar pra descobrir informações sobre a dona. Vixe Maria, daí você vai aprendendo coisas sobre a vida da Ana, descobre que ela desapareceu, e usa os contatos e aplicativos pra falar com conhecidos, suspeitos, e desvendar toda a trama por trás dessas histórias. Só eu ficando louco. Calma. Vamos com calma. Meu Deus do céu. É uma experiência investigativa insana que vale a pena ser jogada, ou até assistida na série simulacra que o Cellbit fez aqui no YouTube, trazendo a história do jogo para a vida real. Muito irado. Mano, ó. É, é muito louco. Uma puta produção, velho. Pra vocês terem uma noção, o cara chegou até a mudar todas as redes dele, meteu uma porrada de post suspeito, e até trabalhou junto com a atriz do jogo pra produzir a parada. O Cellbit fez um trampo fino do rolê, velho. Vale muito a pena. Parabéns, Cellbit. Parabéns, parabéns. Pô, fica registrado aqui o nosso parabéns. Muito obrigado por terem apoiado essa série. Foi uma experiência incrível. E depois de jogar ou assistir a doideira do primeiro jogo, e também da série do nosso querido amigo Cellbit, você também pode curtir a continuação simulacra 2, disponível para celular ou computador, que é muito pior que a primeira. É, você achou pior? Infelizmente. E pra ir além dos enigmas tradicionais, Calêndula é um título que simplesmente tenta fazer de tudo pra pessoa não conseguir jogar. Logo de começo, o jogo pede o seu nome e a sua data de nascimento, e depois, como quem não quer nada, ele te taca num menu principal, bizarro, satânico. Você percebe que Satanás tá envolvido, né? Jogo de mistério, o mistério e o tinhoso, eles andam realmente ali numa parceria bacana. Juntos, juntos, juntos. Ô, pessoal, vocês são danadão mesmo, hein? E aí você clica no new game, ele apresenta um erro, e a sua tarefa vira basicamente dar um jeito de burlar essa falha e entrar no jogo, manipulando o sistema do negócio todo e tentando entrar no jogo. Você só queria jogar, só queria jogar, o jogo não deixa. E toda vez que você consegue entrar no jogo finalmente, você se depara com uma figura macabra, joga um pouquinho e plau, ele cracha e te joga de novo pra tela do título. E aí aparecem novos erros e você tem que voltar a operar as configurações pra resolver outro puzzle, jogar mais um pouquinho e tentar descobrir o que tudo aquilo significa, por que você fica indo e voltando. Esse jogo é complicado porque se ele der um bug de fato, você nunca vai saber que é um bug, porque sempre tem bugs que não são bugs, aí o bug que é bug você não vai saber que é bug. Pensa aí num shooter estilo CS 1.6 com gráfico 3D retrô e gameplay online, mas com zero jogadores e um mistério paranormal por trás. Essa é exatamente a proposta de No Players, outro jogo No Players Online que o Celby te mostrou no canal dele. É, e é muito da hora e pra mim isso, assim, quando eu tava vendo ele jogar pra mim parecia um Doom, porque na minha época o Doom pra mim era isso quando eu tava, quando eu era mais novo, né? Um jogo, é um FPS que pra mim podia ter um monte de gente, mas não tem ninguém e aí tipo, tem uns bichos meio bizarros e aí eu ficava com medo, tipo, o que eu via eles... Eu tenho muito medo desse jogo, brother. Eu quase fiz xixi na calça assistindo o Celby. Ok, até consigo entender. Ó, pra vocês entenderem, velho, imagina vocês entrarem num jogo, vocês escolhem um servidor, começa uma partida de captura-bandeira, por exemplo, e então os espíritos aparecem do nada e o desenvolvedor do jogo começa a te dar um esporro, tá ligado? É bizarro. Tava jogando um captura-bandeira sozinho e aí do nada os espíritos o casparzinho aparece, tá ligado? Prazer em conhecê-lo. Você rapidinho descobre que esse jogo foi feito como um experimento pra tentar reviver a esposa morna do desenvolvedor que pede pra que você feche o jogo e não interfira e vai cuidar da sua vida. Mano, ao invés do cara recorrer a rituais, a mandingas e antigas, ele vai lá e cria um jogo, mano. E aí o jogador, ele tem uma escolha, né, que ele pode fazer. Fechar o jogo e ir embora ou tentar investigar o negócio e ver o que acontece. E é lógico que você vai fazer o que? Vai embora? É claro. No meio do caminho você vai precisar resolver enigmas dentro e fora do jogo, caçar coisa na internet, editar arquivo e até jogar outros jogos pra resolver o mistério. Ó, gente, eu vou avisar vocês que a gente se inspirou nessa lista aqui lá nos vídeos do Celbit, tá? Então, assim, o próprio Celbit, ele já fez vídeos sobre o No Players Online mostrando como ele resolveu, tudo que acontece com você. Caso você prefira só assistir, você pode ir lá assistir. Mas foi assistindo os vídeos dele também, já quero deixar aquele salve pro Celbit que eu tive essa inspiração pra trazer essa lista pra vocês e que eu acho que muita gente, é, acho que é legal porque a gente copilou os vídeos dele, alguns dos vídeos dele pra vocês também irem atrás desses jogos porque eu mesmo, na hora que eu vi essas paradas eu fui muito atrás. E é legal que fica a indicação porque você pode jogar assistindo lá pelo canal do Celbit. Que foi coisa que eu fiz, eu achei do caralho. Foi um enigma um pouco mais simples do que a gente tá acostumado, mas tive momentos muito legais. E agora o próximo, Rolandinho, esse eu joguei, eu joguei, eu joguei, tem melhores momentos no meu canal pessoal youtube.com.gable assiste lá cu na mão, cu na mão, é só isso que eu vou falar, cu na mão. Fala pra eles, do que a gente vai falar. Puta, mano, é um jogo de anime. Ah, legal, ah, você olhou pra Ashley, ah, bacana, então eu vou enfiar esse espeto de ferro no meu c*** e vou pular do prédio, não é assim? Mas é exatamente isso, velho, tipo, é empalação, morte e ritual satânico que você vai ver em Doc Doc Literature Club que tem as suas waifus, você só queria assistir uma waifu, Rolandinho, que é o quê? Uma garota nerd otaku de um anime pra casar com você e no fim você encontra o satanás. Eu vou resumir isso aqui, gente, é um jogo meio, é um jogo meio tipo, é... É tipo um simulador de relacionamento. É, aqueles date simulator, é date simulator. Não é RPG, você vai só respondendo, tipo, a mina vai falar, oi, tudo bem? Opa, tudo certo? Aí ele vai te dando diálogos pra você ir respondendo e você vai avançando com a história, você pode ir tipo, você pode tanto dar um chaveco absurdo nas mina como você pode ir mais devagar, você pode ir devagar, você pode chavecar as mina, o satanás, ele vai vir, ele vai ficar com ciúmes e ele vai querer que você namore ele, mano. E aí, filho? É aí que o bicho pega. O sangue de Jesus tem poder! É da hora, vale a pena, é uma experiência foda, tipo, de verdade, assim, se você nunca... É uma experiência bem básica desse tipo de jogo, se você nunca brincou de nenhum desse, acho que vale a pena pra você conhecer e entender um pouco do gênero pra depois você ir mais a fundo e pegar um simulacro, pegar uma outra parada pra entender. É muito legal, vale muito a pena. E o da hora, cara, é que o jogo é gratuito na Steam, tem vários finais e é impossível de deslendar todos de uma vez só, preciso de uma comunidade inteira de fãs pra resolver o mistério junto, o mistério todo, né? Eu terminei em live, porque sozinho falaram que é bem mais difícil, então em live a galera vai ajudando, vai falando o que fazer e você vai conseguindo avançar mais um pouco. É do caralho e é de graça, então, mano, joga aí, velho, não tem desculpa pra você não jogar o negócio, pô. E é estranho, né? Porque um jogo que tem satanices e é de graça. Aí você fala, puta, o criador dessa parada criou o bagulho que é de graça pra todo mundo baixar no computador e aí o jogo é satânico. Velho, bom, gente, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não esqueça de deixar o like de vocês aqui, deixar nos comentários mais vídeos que a gente pode fazer e lembrando pra você ficar em casa. Eu e o Rolandinho estamos em casa de longe, por isso que a gente tá nesse setup improvisado, então você também, que se você puder, por favor, fique em casa, lave bem as mãos, cuide das pessoas ao seu redor e é isso aí. É isso, gente. Beijo. Beijo no coração de vocês. Tchau. Tchau.